Salve família aqui do canal POPITESPORTS Galera para esta quinta-feira dia 23 de dezembro de 2021 Selecionei apenas 7 jogos para estar passando para vocês Também selecionei 2 bilhetes prontos mas infelizmente Não consegui selecionar nenhuma possível zebra Beleza? As opções de jogos aí para esta quinta-feira não está das melhores E espero que vocês entendam Beleza? Também queria pedir para vocês Deixarem muito like nesse vídeo, beleza? Para estar me fortalecendo Faço vídeo com tanto carinho para vocês Então fortalece aí Deixando apenas o gostei não custa nada Isso é muita enrolação Vamos partir agora com os palpites desta quinta-feira Beleza? A gente começa lá pela Turquia Superliga Jogo entre Besiktas contra Ghostep Esse jogo rola às 2 horas da tarde Galera nesse jogo o time do Besiktas Ele mesmo na fase ruim é o favorito Porque se a gente pegar aqui os últimos 5 confrontos do Besiktas Contra esse time do Ghostep O Besiktas jogando em casa com o apoio da sua torcida Só deu o Besiktas com 5 vitórias seguidas E o time do Besiktas é mais time Tem melhores jogadores E joga em casa Acredito que deve ser Então melhor opção Vitória do Besiktas Pagando ponto 53 Outra boa opção Jogo de ambas marcas Pagando ponto 72 E um possível placar exato 2 a 1 Para o time do Besiktas Beleza? Pulamos agora para a Copa da Bélgica Jogo entre Anderleste contra Kortrisg Esse jogo rola às 2h45 da tarde Confronto que o time do Anderleste Muito favorito Porque tem jogado bem até demais O time do Anderleste O time vem de 2 empates e 3 vitórias Tá certo que o time do Kortrisg Até vem jogando bem ultimamente Mas o time do Anderleste Muito superior tecnicamente E jogando em casa é muito forte O time do Anderleste Como vocês observam Com os últimos 5 jogos dele em casa Conseguiu ali 3 vitórias e 2 empates Então a melhor opção aqui Não tem para onde correr não É vitória do Anderleste Pagando ponto 36 Outra opção muito boa É jogo de ambas marcas Pagando ponto 90 E um possível placar exato 2 a 1 Para o time do Anderleste Beleza? Pulamos agora para a Holanda Primeira divisão Jogo entre PSV contra Iaglis Esse jogo rola às 2h45 da tarde Galera, neste jogo A gente não tem o que discutir O time do PSV Muito acima tecnicamente Tem jogado bem ultimamente O time do PSV Perdeu apenas um jogo Dos últimos 5 jogos que fez E o ideal desse confronto Seria o que? Vitória do PSV Mas está pagando o que? 1.14 Não vale a pena Então só nos resta Partir para o mercado de gols Melhor opção Jogo acima de 12 gols e meio Pagando ali 1.40 Outra opção muito boa É a vitória do PSV Logo no primeiro tempo Pagando o ponto 44 E um possível placar exato 3 a 1 Para o time do PSV Beleza? Pulamos agora para a Taça de Portugal Jogo entre Vizela Contra Braga Esse jogo rola Às 3h45 da tarde Neste confronto O time do Braga Leva uma certa vantagem Só que não está dando Para confiar no time do Braga O time começou a oscilar O time vem ali De duas derrotas Um empate E apenas Duas vitórias O time do Vizela Também tem oscilado muito Só que tem um porém O time do Vizela Joga em casa Tem o apoio Do seu torcedor Então eu acredito Que o Braga Não perde o jogo Mas Para o pré-calção Vou tentar aqui Investir em gols Beleza? Então vou na melhor opção Que é o que? Jogo de ambas A equipe marca Que nesse exato momento Está pagando 1.80 Até porque É jogo único E o Vizela Vai vir para cima Do Braga Aproveitando que ele está Oscilando bastante Então melhor opção Ambas marcas Pagando 1.80 A opção mais arriscada Quem quiser se arriscar Vai na vitória do Braga Pagando 1.75 E um possível placar exato 2 a 1 Para o time do Braga Beleza? Pulamos agora Para a Bélgica Copa da Bélgica Esse jogo rola Um pouco mais tarde Confronto entre Clube Brugge Contra Léo Vem Esse jogo rola Às 5 horas Da tarde Neste confronto Não temos O que discutir O time do Clube Brugge Para quem não sabe É o melhor time Lá da Bélgica E o time do Léo Vem Está como? Numa sequência Muito ruim Vem além de 3 derrotas E apenas 2 vitórias Então é jogo Meus amigos Para o time do Clube Brugge Vencer até com certa tranquilidade Então a melhor opção Clube Brugge Para vencer casa Pagando 1.33 Se você achar Que está pagando muito baixo E quiser dar uma forçada Pega acima De 12 gols e meio Que nesse exato momento Está pagando 1.40 E um possível placar exato 3 a 1 Para o time do Clube Brugge Beleza? Pulamos agora Para a Holanda Primeira divisão Esse jogo rola Um pouco mais tarde Confronto entre Esparta e Rotterdam Contra Valjic Esse jogo rola Às 5 horas Da tarde Galera Neste jogo O ideal É a gente investir em gols Porque são dois times Galera Que a gente não sabe Qual é o pior Pegamos aqui Os últimos 5 jogos Do Esparta E ele vem ali como? De 3 derrotas E 2 empates Pegamos aqui também Os últimos 5 jogos Do Valjic Ele até está Numa sequência melhor Porém Joga fora de casa E é um pouco complicado Para quem joga Fora de casa Então eu vou aproveitar Aqui e investir em gols Até porque o time Do Esparta e Rotterdam Dificilmente faz jogos Com poucos gols Então melhor opção Jogo acima De 2 gols e meio Que nesse exato momento Está pagando ali 2.10 Está pagando super bem E outra opção Muito boa galera É a vitória Do time do Esparta e Rotterdam Pagando 0.75 Já que joga lá Com o apoio Do seu torcedor Beleza? E é um time Que na minha opinião Tem melhores jogadores Também né O time do Esparta e Rotterdam Só tem uma coisa Que o time está Numa fase muito Muito ruim Beleza? E um possível Placarizado Para esse jogo Aqui galera Vai ser 2x1 Para o time do Esparta e Rotterdam Beleza? Para finalizar agora Lá pela Taça de Portugal Esse jogo rola Um pouco mais tarde Confronto entre Porto Contra Benfica Esse jogo rola Às 5h45 da tarde Galera Já vi várias vezes Essas duas equipes Se enfrentarem Em ser aquele jogo duro Né? Pegamos aqui Os últimos 3 confrontos Entre essas duas equipes E todos os últimos 3 Bateu abaixo De 12 gols e meio Né? E eu acredito galera Que não deve sair muitos gols Aqui nesse confronto não Né? Vai ser um jogo amarrado Jogo pegado Forte de marcação Né? Até porque é um clássico Né? Envolve aí As duas melhores equipes Lá do Portugal Então eu vou na melhor opção Que é jogo abaixo De 12 gols e meio Que nesse exato momento Tá pagando ali 1.93 Outra opção muito boa É o Porto Pra vencer casa Mas assegurando No empate anula Né? Que é o handicap zero Pagando ali 1.50 Né? Já que o time do Porto Tem a chance De decidir no seu estádio Né? Com o apoio Da sua torcida E um possível placar exato Vai ser 1x0 Pro time do Porto Beleza? E é isso galera Os palpites foram esses E vamos agora Para os bilhetes prontos Beleza? Primeiro bilhete pronto Galera Que eu selecionei pra vocês Foi essa ótima tripla Que tem aí O time do Underlast Pra vencer casa Pagando no ponto 37 O time do Clube Bruges Pra vencer casa Pagando no ponto 34 E o time do Besiktas Pra vencer casa Pagando no ponto 57 Beleza? Uma ótima tripla Pra você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Nesta quinta-feira Beleza? E é isso galera O primeiro bilhete pronto Foi esse E vamos agora Para o segundo E o último bilhete pronto Beleza? Segundo E o último bilhete pronto Galera Que eu selecionei pra vocês Foi essa ótima dupla Que tem aí No jogo do PSV Contra o time do Iaglis Partida acima De 12 gols e meio Pagando no ponto 40 E no jogo do Vizela Contra o time do Braga Partida de ambas Equipes marca Pagando ponto 80 Beleza? Uma ótima dupla Pra você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Nesta quinta-feira Beleza? E um aviso muito importante Família Se caso vocês Não estiverem confiantes Em nenhum desses palpites Que eu estou passando aqui É muito simples É só vocês Não investirem Beleza? E é isso galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Você que está assistindo o vídeo agora E não é inscrito Se inscreva no canal Beleza? Ative aí também O sininho das notificações E se você gostou do vídeo Deixa o like Pra fortalecer o canal Beleza? E é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E fui! E é isso